Olá meus amores, tudo bom? Então hoje nós trouxemos mais um vídeo de truques de beleza pra vocês Super fáceis e baratos E vocês já sabem, se vocês quiserem mais vídeos de truques aqui no canal Já aproveita pra deixar aquele like pra gente ficar sabendo e trazer muito mais pra vocês Nesse vídeo tem truque de maquiagem, tem truque pro cabelo, tem truque pra pele Então chega de blá 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 e vamos assistir Quando o seu desodorante rolon acabar, ao invés de você jogar a embalagem fora, você vai reutilizá-la Tira a bolinha, lava bem dentro e a bolinha dele, encaixa de volta E agora você tem um massageador para o seu rosto Aplica o creme no rosto e depois vem com esse massageador improvisado Isso vai ajudar na circulação do seu rosto e ainda ajuda a amenizar as olheiras E a diminuir as bolsas embaixo dos olhos E o próximo truque é um truque para o cabelo Vocês sempre perguntam pra gente como a gente cuida do nosso ruivo O que a gente usa, como a gente faz para não desbotar Porque gente, cabelo ruivo desbota demais Eu acho que não só o cabelo ruivo, né? Cabelo preto, tingido, desbota pro castanho Até loira tem aquele cabelo que fica amarelando E pra isso não acontecer, pra você não ter que ficar pintando toda vez O segredo é matizador Nós descobrimos há pouco tempo o matizador 3D da Gota Dourada E estamos apaixonadas, gente Ele é super pigmentado, deixa uma cor linda no cabelo E além disso, ele ainda tem óleo de cenoura e argã Que ajuda a hidratar, ou seja, você fica com o cabelo hidratado E com uma cor maravilhosa O produto da Gota Dourada é super pigmentado Então a gente sempre mistura no creme Faz aquela misturinha e faz o teste de mecha Todo mundo tem que fazer pra saber quanto tempo tem que deixar no cabelo Quanto produto tem que colocar Então o teste de mecha não pode esquecer de fazer antes E agora nós vamos mostrar pra vocês como a gente aplica esse matizador 3D da Gota Dourada no cabelo Que é muito fácil, a gente aplica no banho mesmo, rapidinho Então vamos lá Você vai precisar de um creme branco, como nós falamos Nós vamos usar esse de coco e mandioca, também da Gota Dourada Tem uma linha completa dele, gente É muito bom Aí você vai pegar o seu matizador Nós vamos usar o vermelho intenso Olha, ele é bem intenso mesmo Então a gente coloca um pouco de creme A quantidade vai depender do tamanho do seu cabelo Coloca um pouco do matizador E mistura Aí você vai vendo o tom certo que você quer E agora bora pro banho Nós também estamos usando o shampoo da mesma linha Coco e mandioca Que ele restaura o cabelo, deixa brilhoso e encorpado Aí você lava o cabelo normalmente com shampoo Retira todo o excesso da água E passa o tonalizante Coloca a luva, porque pode acabar manchendo as suas mãos Aí espera de 3 a 15 minutos Nós deixamos mais ou menos uns 5 minutos E enxágua bem Aí você pode secar o cabelo Deixar ele secar naturalmente E gente, faz muita diferença Fora que hidrata Olha essa cor Sério, olha como tava desbotado Fora o brilho que deixou no cabelo Sério, olha esse antes e depois E vocês podem encontrar todos esses produtos Lá no site da Gota Dourada Eles tem matizador também Pra cabelo preto, marsala, loiro E custa R$ 21,85 Menos de R$ 22,00 E vocês encontram também Toda essa linha de coco e mandioca que nós usamos E olha o preço desse creme, gente R$ 11,00 E ainda dá pra parcelar em até 6 pesos Sem juros no cartão E vocês ainda tem o nosso cupom de desconto Que é o Lelys10 E no final da compra Você colocando ele ali no espaço de cupom Você ganha 10% de desconto Então aproveitem Sabe quando você passa aquele rímel à prova d'água E na hora de tirar Ele não sai por nada Você passa demaquilante bifásico Passa tudo E ele fica lá nos seus cílios Durante no mínimo 24 horas Nós temos um truque para resolver este problema Antes de você aplicar uma camada Do seu rímel à prova d'água Você vai aplicar uma camada de um rímel Que não seja à prova d'água Pode ser até aquele rímel em color, sabe? Porque aí quando você for retirar O rímel que vai estar nos seus cílios Não vai ser uma prova d'água E sim esse que sai facilmente Então testem que é muito boa essa dica Uma maneira de combater aquela irritação chata Que dá depois da depilação com lâmina É usando chá preto Você vai esquentar a água normal E preparar o chá Depois você vai pegar o saquinho do chá E aplicar na área depilada Porque o chá tem propriedades que ajudam a combater a inflamação E ainda acalma a pele Para esse truque nós vamos precisar Da sombra que você usa para corrigir sua sobrancelha E uma pinça E gente, esse truque facilita muito Você vai passar um pouco da sombra Na pontinha da pinça E isso vai te ajudar A perceber se sua sobrancelha está do mesmo tamanho da outra Sabe na hora que você vai preencher sua sobrancelha Que você não sabe se está certo, se está errado Você pega e calcula Com a pinça O tamanho de uma e outra E ainda dá para fazer a marcação Que facilita muito na hora de preencher E te ajuda a perceber Até onde você deve ir com a sombra Então o vídeo foi esse, meus amores Nós esperamos muito que vocês tenham gostado Se você ainda não deixou seu like Deixe agora no final Para a gente saber Que vocês querem mais vídeos de truques aqui no canal Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo E já aproveita para se inscrever aqui abaixo E até o próximo vídeo Tchau